A Secretaria Nacional do Consumidor, juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, essa ação decidiu aí suspender as atividades de empresas suspeitas da prática de telemarketing abusivo. Sobre esse assunto, ao vivo com a Ana Rebeca Passos, Ana, bom dia. O que seria uma prática de telemarketing abusivo? Oi, Mário. Bom dia para você, bom dia para a Renata, para todos que nos acompanham. Sabe aquelas ligações que a gente recebe todos os dias, diversos números, DDDs diferentes também, números que você faz assim, ah, esse aqui eu já não vou atender porque eu sei que é empresa de telemarketing. Essa é uma prática abusiva, não é? Porque liga para a gente e a gente não quer receber essa ligação. E aí veio a determinação para que essas empresas possam, a partir de agora, colocar à frente do número o 0303, para que quando a pessoa receber essa ligação já identifique que é ali a empresa de telemarketing. Porém, tem dado certo e ao mesmo tempo não tem, né? A gente convidou aqui para conversar com a gente o Jonatas Simões, ele que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Caruaru. Não serviu muito essa orientação, né? De colocar esse número à frente para que as pessoas possam identificar. Foi necessário realmente suspender essas empresas? Por quê, Jonatas? Bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Então, desde dezembro existe um esforço por parte da Anatel e por vários órgãos fiscalizadores para que, devido à quantidade de reclamações, só para você ter uma ideia, desde setembro do ano passado foram registradas mais de 9 mil reclamações de pessoas que se sentiram lesadas por essa quantidade de ligações desarrasoadas e registraram a reclamação. Fora aquelas que nunca registraram e mesmo assim continuaram recebendo as ligações, como a gente sabe que é muito comum, né? Que todo mundo, hoje em dia, recebe as ligações difíceis e quem não recebe. Então, devido a essa falta de zelo das empresas, da medida que foi adotada pela Anatel, a Anatel, ela regulamentou que a partir, desde dezembro, na verdade, contando 90 dias a partir da data, as empresas de telemarketing teriam que adotar o prefixo 0303, de modo que o consumidor conseguisse visualizar que aquela ligação se tratava de telemarketing. Só que não estava acontecendo isso daí. Então, ontem, especificamente dia 18, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, através do Ministério da Justiça, publicou de forma cautelar, na verdade, a suspensão de qualquer tipo de ligação de telemarketing ativo. Ou seja, as empresas, a partir de ontem, dia 18, elas não podem mais estar ligando para o consumidor para estar ofertando qualquer produto para ele. Algumas empresas ficam de fora, como, por exemplo, o consumidor ainda pode continuar recebendo as ligações de cobrança, ele pode continuar recebendo ligações de empresas que buscam doação para alguma instituição de caridade, ou empresas que já tenham tomado cuidado de colher uma autorização prévia daquele consumidor para que ele demonstre interesse de receber esse tipo de ligação. Salvo essas três exceções, nenhum consumidor pode estar recebendo essas ligações que causam aí tanta perturbação. Agora, Juntas, ligou, elas não atenderam essa recomendação, o que o consumidor tem que fazer? Porque denunciar é o único meio, de certa forma, né? Então, o consumidor tem várias possibilidades aí de pleitear a paralisação dessas ligações. O primeiro meio, entre em contato com a empresa quando ela liga e diz, de forma educada, afinal tem outra pessoa ali por trás, tem um atendente, diz, olha, não tenho interesse de estar recebendo essas ligações, por favor retire o meu nome do cadastro, inclusive é uma obrigação da empresa, a alteração do cadastro em um prazo máximo de cinco dias. Caso a empresa ainda não atenda a determinação, é possível que o consumidor registre a não intenção de receber as ligações através do site www.nameperturbe.com.br. É um site que está, inclusive, em parceria com a Anatel e que, obviamente, recebe a fiscalização da Anatel. Então, esse consumidor que cadastra seu nome no site, a partir de 30 dias do cadastro, ele também não vai mais estar recebendo ligações. Ainda assim, caso não seja acatada a ordem de desautorização da ligação, ele pode estar registrando denúncia na Anatel, ele pode estar registrando denúncia no Procon e pode também estar registrando denúncia no órgão nacional de proteção de dados. Inclusive, essa decisão do Ministério da Justiça, ela tem um cunho de preocupação justamente pela proteção de dados dos consumidores. A gente observa que a maioria das empresas que entram em contato com a gente, muitas vezes a gente nunca nem negociou com elas. E eles conseguem facilmente os nossos dados, CPF, contato telefônico, tudo, né? E eles conseguem exatamente nossos dados. Então, se investiga também como é que eles estão conseguindo esses dados, justamente porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela desautoriza qualquer tipo de vazamento de dados, seja de cunho monetário ou não. Então, as empresas que têm a detenção desses dados, elas têm o dever de cuidar. E aí, havendo algum vazamento, elas também têm a obrigação de comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para a gente encerrar, esse nosso bate-papo aqui, bem explicativo para o nosso ouvinte. Essas empresas podem ser multadas, caso não sigam nenhuma dessas recomendações que você citou para a gente? Sim. A partir de ontem, a partir do dia 18, essas empresas que descumprirem essa determinação do Ministério da Justiça, elas podem estar sendo multadas. Essa multa varia de R$ 1 mil até R$ 13 milhões, a depender do porte da empresa. E aí, são empresas de telemarketing de todo tipo de produto, né? Até que a gente não sabe. Em regra, são empresas que geralmente são de telefonia móvel e fixa e também instituições financeiras. Infelizmente, a gente tem uma realidade muito triste quando se trata de instituições financeiras, que geralmente elas escolhem os consumidores mais vulneráveis para ligar, que são os idosos. E como elas têm um mecanismo de, basicamente, não deixar que o consumidor diga não às propostas, o consumidor idoso, muitas vezes vinculado a uma proposta que parece ser positiva, quando ele não visualiza a quantidade de parcelas ou o número de juros, termina ali acatando aquela proposta por ser muito rápida a ligação e ele ter sido induzido aí de uma forma não muito interessante. Joana Taz Simões, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Caruaru, obrigada pelas informações. A gente até fica surpreso, né? Como é que eles conseguem ligar tão rápido? A gente liga para um, a gente bloqueia, não dá cinco minutos e já ligam de outro número para a gente também, continuam ali aperreando o consumidor no tempo mais nordestino possível. Renata e Mário, a gente torce para que essas empresas realmente permaneçam com as atividades suspensas e não fiquem ligando para a gente. Fale não, fale não, meu Deus do céu, que negócio tão chato, demais. Obrigada, Ana, 10 horas e 20 minutos.